Galera, nesse vídeo, queria mostrar pra vocês aqui o loadout que eu mais tenho utilizado recentemente Por causa de um bug da escopeta Pra quem sabe, normalmente eu uso, tipo, automático escopeta, pulso escopeta Então, normalmente eu uso sempre ela Mas como está bugado atualmente, e já vou falar do bug Eu estou usando outro loadout aqui, que também já vou falar Enfim, o bug é o que? Você dá menos dano mirando com a escopeta do que no hipfire E normalmente não deveria acontecer nenhum nem outro Você deve dar o mesmo dano mirando e não mirando Ou seja, mirando e no hipfire E como eu não confio muito na 12 A menos que o cara realmente esteja muito perto de mim Aí não miro, obviamente aí vou no hipfire Mas normalmente eu gosto de mirar com a 12 Para os tiros serem mais concentrados E poder mirar exatamente ali no peito do cara E mais tiros pegarem Como eu não confio muito, eu prefiro até ser arrumado Ou se realmente é assim A banho de falar alguma coisa Eu prefiro usar outro loadout Que é mais consistente E eu não vou ter essa inconsistência da escopeta atualmente É de confiar na escopeta Pra quem sabe, a menos que você use titã É muito, muito complicado você usar a escopeta E cara, você chega ali nos 7 metros ou 8 metros E às vezes ela não mata E aí você não consegue dar o segundo tiro E você vai morrer pra qualquer coisa O tempo de você chegar no cara Dar o primeiro tiro Aí tem que esperar o segundo tiro Você já tá morto Qualquer coisa que o cara tiver O novo loadout aqui é o que Isso com toque no gatilho Concede um período um pouco maior De estabilidade e precisão Significativamente melhoradas Na puxada inicial do gatilho Muito bom esse perk aqui Detector de ameaças Melhora significativamente A recarga, a estabilidade E manuseio Quando os alvos estiverem bem próximos Esse perk aqui melhorado Se eu não me engano Dois inimigos perto de você Se eu não me engano Munição precisa Calibro pleno Normalmente é 3, tá Contrabalanço de coronha E aqui, obviamente Caso você queira upar 79 de alcance 17 de estabilidade 59 de manuseio Cara, isso ficou muito boa Com as mudanças aí De não ser obrigado A usar telemetron Ela tem ótimas combinações De perk, tá Recordação reluzente Como tonalizador Por causa do Meamento aqui dos eles É isso E com ela a gente vai estar usando Aqui a War of Falcão Pra tipo 90% Que estiver assistindo isso Eu recomendo você usar Tipo as espadas Que você mata um cara E você vai tipo Ficar com ela na mão E assim ser recompensado Por mais kills, né Você vai dar muito mais dano Mas só lembrando Que o Meamento foi nerfado E quando você tem Meamento Você tem menos alcance Que a base normal da Asda Então tem ela Tem a Storm Que também é muito boa Você tem também Então tipo assim Qualquer Kandemon Tá muito bom Eu gosto da War Eu gosto da Metal War Infelizmente não tem a melhor Hoje em dia, né Tinha antigamente Tem telemetron Mas hoje em dia Você vai querer outro perk Infelizmente eu não comprei Da semana passada Do Shur Mas tá aí Como falei Qualquer Kandemon Que você for usar Tá legal Pulsos Tá legal Automáticos Tá muito bom também Automáticos cinéticos Muito legal também Tem mais reviews A fazer aí deles Mas cara Qualquer arma aí Que você for usar Com SMG Normalmente Você vai se dar bem Mesmo você No automático Porque automático Você vai ter ali As médias Pra longas instâncias Tipo a 38 metros E SMG vai ser Pra aqueles 20 metros Ali que você vai Derreter o cara Tá aí Telemetron Conversar no solar Do caçador Se não me engano É isso Galera Testem Quem de mão Automático Pulso Com SMG Tenho certeza Que vocês vão gostar Pode usar também Pistola Pistola de perto Também vai derreter o cara Uma combinação De primárias Vamos dizer assim Agora tá aí E bora lá Pro gameplay Então galera Antes de continuar Aqui o vídeo Só queria passar Aqui rapidão Pra vocês E perguntar Pra você Você já quis Melhorar no Crizol Você quer melhorar no Crizol Quer fazer cada vez Mais partidas melhores No Crizol Então Para os membros Premium aqui no canal Você tem Muitos Muitos vídeos De dicas Que estão disponíveis Caso você vire Membro Premium aqui do canal Tá Membro é basicamente Um sub da Twitch Imagina assim É algo pago Tá Então não é de graça Mas você tem O botão de membro Perto do botão De se inscrever E você tem um link Aqui na descrição Também Caso você queira Para os membros Premium Você tem mais de 20 canais de texto Lá no Discord Pra te ajudar A melhorar Com muitas Muitas dicas Aqui no Youtube Assim que você vira Membro Premium Você tem mais de 40 vídeos Que estão disponíveis Para vocês Com muitas dicas Cara tem umas séries Muito legais Lá dentro Que eu posto Toda semana Pra eles Toda semana Tem um a dois vídeos Disponíveis Para os membros Premium Caso você queira Review de gameplay Você não precisa Ser membro Premium Membro Gold Você já terá Review de gameplay Caso você queira Obviamente Só review de gameplay Caso você queira Os canais de texto E os vídeos Disponíveis Para você Você tem que ser Membro Premium Além disso Você também tem Com a da comunidade Isso também fica disponível No Gold Então no Gold Então no Gold Você tem Com a da comunidade E você tem Também Review de gameplay No Premium Você tem Com a da comunidade Review de gameplay Dicas no Discord E também Vídeos disponíveis Para vocês Muitos vídeos Muitas séries Cara teve um cara Que melhorou muito Com aplicando Tudo que eu falei Para ele As reviews De gameplay Que foi para ele Algumas dicas Que eu falei Para ele Tanto vendo As séries Que eu postei Para eles também Então Cara ele melhorou Bastante Eu não estou falando Isso para você Assinar E ficar louco Para melhorar No Crisol Mas realmente Vai te ajudar A melhorar No Crisol Caso você Implemente As coisas Que eu falo Lá dentro Dos canais de texto E também Dos vídeos Aqui das séries No caso Então novamente Membro Premium Caso você assine Automaticamente Serão liberados Os vídeos Para vocês E caso vocês Queiram Os canais de texto Lá no Discord Linka teu Discord Com o YouTube Nas configurações E entra no Discord Do canal Que está aqui Na descrição O link também Então bem fácil Aqui Caso você vire Membro básico Gold Ou Premium Qualquer um dos três Vai estar me ajudando A manter o canal E eu agradeço Bastante por isso Agora é isso E bora lá Voltar para o vídeo Bora testar aqui Esse wallout Que eu tenho usado Bastante Vamos ver aqui Na intro É Enfim né O dos não está funcionando Muito bem Então você tem que Encontrar soluções E esse cara Simplesmente Um animal Ah Vai linka Foi Outra atrás Foi Foi Também Tá Tem que ir Aqui na esquerda Foi Ative a gente Dentro na frente Mas está de boa Eu vou aqui por cima Aqui eu não sei se tem mais relíquia No mapa Parece que sim Foi O cara vai atrás Não sei se vai Pegar Provavelmente não E o cara pegou Pesada atrás Isso Como eu tenho SMG Cara Eu posso ser um rescato E tentar trocar Com uma pesada O TK é bom também Para vindo aqui na esquerda Espera aí Para a vida Internet para aqui né Meu filho Ah Espera aqui no meio Foi Tinha mais outro Passou Vai estar de Elianas E o outro está de relíquia Ok Como eu tenho 3 cheiros ainda Está safe É uma arma muito boa também Que você pode usar as espadas Obviamente né Você não precisa ser tão preciso Não pegou Não precisa ser tão preciso E você é recompensado Manter a arma na mão né Então é muito bom também Por isso tá Não Não sintam que são obrigados A usar exatamente Esse rollout aqui Mas tem uma combinação Dele é sempre bom né Detrás Só queria Uma Tiro O cara tá de pesado Acho Foi O cara O alcance aqui E Não sei se o cara vai aparecer O cara vai aparecer Aqui embaixo mesmo Tem que levar em cima Mas eu queria testar Como é que Como é que era para testar A arma aqui nesse modo O cara tá Parado ali Ah Cadê o cara O cara tá Eu escutei A Esse aqui é muito bugado A relíquia vindo atrás Tá Esse aqui A gente vai precisar Foi Um tiro Eu também Esse cara tá muito lagado aí Meu Deus do céu Tiveu a esquerda Quero salvar atrás já Vesto A grande fusão Nice Cara tá muito bem Tá muito bem Tá muito bem Parece que os tiros Simplesmente não conectaram O cara tá de guarda aqui Eu acho Só subir aqui logo Um Tem mais cara Essa rede aqui Tá safe Ah Foi Foi também Nice Mais outro Tem mais cara vindo aqui embaixo Como sempre O cara ganhou de mão Aquele negócio Você tem que ser preciso Senão não vale a pena usar Você pode usar Caso você não goste É Uma Cadê É um pulso com ED Também é nice Pulso CMG também é nice Usei bastante ano passado Faz isso aqui Dois steps E Cara tô simplesmente Metendo a rede aqui neles É isso Infelizmente como falei Não tem a melhor Guarda Falcão Infelizmente a guard mudou E o Shure Vendei uma boa Ano passado Só que Ano passado Semana passada Só que eu não comprei Esqueci de comprar Infelizmente Caio no esquecimento Aqui ali Não sei se ia pegar Cara tá girando Deixa eu ver Ah Foi Cara tá meio Agado Esse lobby Foi também O cara aí em cima Passou pra esquerda Tem espada Tá esse cara aqui logo Tira o corpo ou não Cara Esse escudo na frente É uma imbecilidade total Ai Deus do céu Só te ver isso depois Oh meu Deus O cara Só sobrevive Por causa do Do escudo na frente Cara Isso é simplesmente Cheitando Não é muito Isso eu falar Assim Não desgostei do modo Mas acho que tem Muita relíquia Mas é tipo Diversão Então Meu Deus Toma essa derretida Ah Esse Vezes 5 Vou passar pra cá Não sei se tem Alguém de relíquia Acho que não Espero que não No caso Vem aqui embaixo Cara Olha Isso aqui Vem Mano Tita É um personagem Muito animal Vem Que isso Cara É uma desgraça Duas caras Com escudo na frente É totalmente Uma desgraça Se eu não me engano Esse cara aqui Tá com um brada Que mata com um hit Acho que vou ter Safe disso aí Pra já Um caçador Que fica Pumando de arco Ou um titã Que fica Spamando Mateus É muito chato O caçador Que dá tipo O tiro de arco Ele depois Desce rápido Com Estásia Com o filmamento Cara É muito chato Quem viu A série do competitivo Sabe o que estou falando Mais ou menos E Vou dar Sobre aqui Foi Um titã de arco Também Cadê os próximos Não Não vai nascer atrás Você nasce atrás Essa finagem Oi Isso pega Pegou F Aí Eu achei que foi legal Não desgostei do mod Mas tipo assim Não é uma coisa Que eu acho que ficaria jogando Todo dia 45 com 6.43 Cara Fazia tempo que eu não conseguia ver As kills E o KD Não é que eu importe Mas tem jogado mais bandeira Aí não mostra Nenhum dos dois Mas às vezes é legal ver Quantas kills Principalmente as kills Pra perceber se você foi bem ou não Agora tá aí Espero que vocês gostaram Testem Pulse CMG Canho de mão CMG Canho de mão E pistola mesmo Testem Tchau 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 Obrigado.